Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Nós vamos fazer um react, um vídeo aqui, em resposta também ao nosso irmão Rodrigo, que é ancião ali na CC Alphaville. Ele, inclusive, a igreja tem um canal aqui no YouTube, eu assisti uma live dele e eu fiquei muito comovido com as palavras que ele falou. E eu gostaria de conversar um pouco com a minha esposa Ma Oliver sobre o que nós entendemos desse vídeo. Porque ele derramou a sua alma ali e ele agiu de muita sinceridade. Teve alguns momentos ali que me emocionou muito. Então eu vou passar a palavra para a minha esposa Ma Oliver e ela vai começar com a narrativa. Irmãos, pessoas que nos acompanham aqui no canal, ao assistir esse vídeo do nosso irmão Rodrigo, porque eu trato todos de irmãos e mesmo eu não estando mais na congregação e nem estou fazendo parte de nenhuma outra religião. Porque eu acredito, piamente, que todos nós somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo pai, portanto, somos todos irmãos. Então qualquer pessoa que me chamar de irmã, eu vou chamar de irmão também. Pessoal, vendo esse vídeo do irmão Rodrigo, eu entendo muito bem o sentimento que o nosso irmão Rodrigo está tendo. Muitos, muitos, eu até li os comentários ali, muitos acham, pensam, estão julgando o irmão estar com depressão. Embora ele fale ali que ele está tomando remédio, é óbvio, ele com certeza procurou a medicina, fez a coisa certa e tomou ali o seu remédio, né? Está tomando o seu remédio, mas o caso do nosso irmão não é um caso de depressão, não é, pessoal. O caso do nosso irmão é o despertamento que o nosso irmão recebeu. E sim, o despertamento é um choque que você recebe e naquele momento é como se você acordasse de um sono profundo e você começasse a descobrir que toda a sua vida não era da forma que você pensava, não era do jeito que você pensava. Aquilo que você tinha convicção você já não tem mais, aquilo que você acreditava você já não acredita mais, aquilo que você tinha dúvida você fica com mais dúvida ainda. É um turbilhão de emoções, de sentimentos, é uma mistura de revolta e de chateação, de alegria pelo despertamento, mas também de tristeza, porque é como se você tivesse que começar do zero a sua vida. Eu passei por isso, pessoal, quando eu tinha o meu canal Visão Feminina por Ma Oliver. Quem acompanhava esse canal meu sabe que eu gravei um vídeo aos prantos chorando muito mesmo. Isso porque eu já estava desde manhã chorando. Por quê? Quando o Michel acordou, o Michel está aqui, ele pode confirmar. Ele acordou de manhã, era mais ou menos umas 8, 9 horas, ele pegou ali o celular para ver algumas atualizações e ele recebeu uma atualização de um vídeo da irmã Luciene Nishimura. Ela estava começando seu canal, era pequeno o canal dela ainda, e ela contou no relato ali de um cooperador, de um irmão que ajudava lá e que atendia a obra, as coisas que ele fez, os sacrifícios que ele fez para poder levantar aquela obra ali e depois, quando a obra estava florida, já tinha bastante irmãos congregando, bastante pessoas ali, a igrejinha já estava formada, descartaram o irmão como um lixo e trouxeram uma outra pessoa para tomar conta no lugar e desfizeram desse irmão de todas as formas possíveis. Esse testemunho me abriu a mente de uma forma, o choque foi tão grande, que eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, 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 chorar e não parava mais de chorar. Eu gravei o vídeo para o meu canal, era mais ou menos umas, entre 3, 4 horas da tarde, eu ainda estava chorando, sem parar. Eu gravei o vídeo em prantos, teve até pessoas que me julgou dizendo que eu estava fazendo aquilo ali para comover os outros, mas não era pessoal, eu não conseguia parar de chorar. Eu chorei o resto da tarde, a noite, chorei durante a madrugada, no outro dia eu chorei em alguns momentos e assim eu fui indo. Só que eu, infelizmente, eu sou uma pessoa que para me derrubar é difícil, porque eu tenho o foco em me manter firme pelo meu filho. Eu sei o quanto o meu filho depende de mim no seu dia a dia, na sua vida, então eu foco nele, então quando eu quero desmoronar, eu foco nele, porque eu sei que eu preciso, eu tenho a obrigação de me manter de pé para poder auxiliar ele no que ele precisa. Então eu me mantive firme, me mantive de pé e segui em frente. E aí foi que até eu decidi a continuar gravando os vídeos e a desabafar através daqui da internet as minhas opiniões, o meu conhecimento, aquilo que eu estava despertando. E foi como aconteceu com o irmão Rodrigo. Eu fiquei exatamente no mesmo estado do nosso irmão Rodrigo. Eu, naquele momento, eu não precisei de remédio, até porque eu vou falar a verdade, eu não corri atrás de um médico, porque se eu tivesse corrido atrás, com certeza ele iria me medicar também. E eu sabia que eu, medicado, eu não ia conseguir dar o auxílio que o meu filho precisa. Então eu nem fui atrás. Mas eu fiquei exatamente como o meu irmão Rodrigo. E esse despertamento que o irmão Rodrigo cita é sobre o julgamento e a salvação. Verdade. Ele fala isso, inclusive, no vídeo, sobre o julgamento, julgar as pessoas. O que ele quer é simplesmente que todas as pessoas sejam salvas. E ele se despertou para isso. Mas, infelizmente, dentro da denominação que ele está, em qualquer uma outra, a pregação calvinista não é assim. A pregação deles é salvação por obras. Você precisa ir lá. Você precisa pedir perdão para todo mundo. Você precisa se batizar. Você precisa seguir a regra deles. Você precisa mudar o seu estereótipo, quem que você é, para que você possa ser considerada como filha de Deus ou filho de Deus. Então, ele despertou. Ele falou, opa, não precisa de nada disso para poder servir a Deus. Ele até usou uma frase bastante forte. Ele falou assim, eu me despertei para a questão do homossexual. Onde eu falo que o homossexual pode ir para o inferno, desde que não seja o meu filho ou o seu. Porque isso é o que as pessoas dentro da igreja fazem. Porque dentro da CCB, existem milhões de pessoas com filhos que são homossexuais. Mas ele condena o dos outros. Mas o dele, ele não quer que vá para o inferno. E esse foi o meu despertamento, pessoal. Por quê? Porque o meu filho, por exemplo, ele era pequenininho, tinha uns 6, 7 aninhos. É, mais ou menos, uns 6, 7 anos. E ele quis cortar o cabelo igual o do Neymar. E ele, por ser uma criança muito restrita às coisas, não ter aquela liberdade que as outras crianças tinham, eu tentava deixar ele fazer o que ele podia fazer para ele não ficar mais restrito ainda, né? Não ficar triste, deprimido com isso. Então, eu deixei ele cortar o cabelo que nem o do Neymar. E ali, um dia, a gente foi no culto de jovem, veio até um ancião para falar sobre o corte de cabelo dos moços, como que os moços deveriam frequentar os cultos de jovem. O meu filho, por exemplo, era uma criança que ele, assim, transpirava muito, ele suava muito. Então, eu levava ele para o culto de jovem com uma camisa sem manga, né? Porque ele transpirava bastante. Até disso foi falado. E aí, eu pensei assim, poxa, como é que podem pegar uma criança deficiente e querer condenar ela ao inferno? Simplesmente por causa de um corte de cabelo e de uma camiseta sem manga. Então, foi aí que eu também comecei a despertar. E um outro detalhe que ele cita é a exposição dele na internet, que ele foi muito criticado, foi muito julgado pela essa exposição exacerbada na internet. Criticado pelas pessoas de igreja. Ao qual a doutrina da igreja, tanto o CCB como o CCA, não aprova isso. Eles aprovam você falar bem da igreja, vender a igreja, fazer o marketing da igreja. Então, quer dizer, você faz o marketing gratuito, você não recebe um salário para fazer o marketing pela igreja. Mas eles aprovam. Mas quando é para você vir a público e você colocar o teu pensamento e a tua linha de raciocínio, eles já falam que você é um herege, que você é um falso profeta. É assim que está acontecendo com a congregação. Lançou dois tópicos de ensinamentos aí, uma carta contra os críticos. Então, nós podemos observar, inclusive, no ponto, no vídeo, salvo eu, que é no 27 minutos, salvo eu, que ele coloca ali sobre a fusão da congregação cristã no Brasil com a CCA. Certo? E ele coloca já como algo que já vai ser implantado. Nós sabemos muito bem que no dia que o Trevisan voltou para a congregação, gente, pensem da seguinte forma. Um grande administrador como o Samuel Trevisan, um grande negociador como o Samuel Trevisan, sair de uma igreja que ele fundou, um grande patrimônio, que ele começou do zero, e ele era presidente lá, para vir para a congregação, ser ovelha, Ser ovelha é só coleteiro que pensa que isso é obra de Deus. Entende? Então, ele veio para cá, e aí, naquele mesmo dia, o próprio Claudio Marçola, em cima do púlpito, falou, você e o João Marcos, vocês são designados a trazer o povo de lá para cá. Então, quer dizer, não é o povo daqui para lá, é o povo de lá para cá. É que nem Dilma Rousseff mesmo. O gado vai para um lado, vai para o outro, e eles não estão nem aí com as pessoas. Tem que mudar, quem não aceitar, pega suas coisinhas e vai para outra lojinha. É assim que funciona. Então, ele despertou, e ele falou no minuto 27, que ele não volta para a congregação. É esse o baque, esse o choque que ele levou. É verdade, porque ele, com certeza, ele está se despertando, só que assim, as coisas são tão fortes, que na hora, a gente não consegue nem assimilar. Sabe? A gente não consegue assimilar. Ele ainda não está assimilando algumas coisas, ele está ali. A gente percebe no vídeo que ele está um pouco confuso. É normal, irmão Rodrigo, é normal. Isso é normal. Eu passei por isso, eu senti isso que você está sentindo. É muito difícil mesmo. E até hoje, alguns momentos, eu ainda me pego em situações onde eu, opa, peraí, eu tenho que me achar aqui. porque senão, é tanta coisa que vem contra nós, que nem, nesse caso, ele fala que as pessoas se levantaram contra ele. Só porque ele se despertou para algumas coisas, as pessoas falaram contra ele. Quem falou contra ele? Os mesmos que comem da boca dele dentro da igreja. Os mesmos que batem palma quando ele prega a benção. Os mesmos que dizem que é Deus na vida dele quando ele está lá dentro, andando dentro daquilo que ele determina. Essas pessoas que se levantaram contra ele. Mas graças a Deus, esse vídeo dele, tem bastante pessoas apoiando ele. Eu vi lá nos comentários, muita gente até que nem é de nenhuma igreja, apenas assistiu os vídeos dele, dando apoio para ele. Isso é muito bom. Então, pessoal do canal aqui, Reflexões, do meu canal, Ma Oliver Conversas, por favor, vai lá, assista o vídeo do nosso irmão e deixe uma mensagem positiva. Se você não concordar com o que ele está falando, simplesmente não deixe nenhum comentário. Mas não deixe nenhum comentário lá derrubando, entristecendo o irmão, porque ele já está passando por uma situação difícil. E você não vai querer ser causadora de uma possível tragédia. Verdade. Então, apoie o irmão, deixe uma mensagem lá positiva para ele. Se não puder deixar uma mensagem positiva, então não fale nada também. Tá bom? Mas vamos lá. Gente, inclusive é até um recado para o irmão Rodrigo. Você é maior do que tudo isso. Com certeza. Você não precisa disso. Entende? Você é o instrumento de Deus. Se a CCA não te aceitar, se a CCB não te aceitar como um ancião, ou, enfim, você já demonstrou até que você não quer ir para a CCB. se a igreja não te aceitar, venha fazer parte do corpo de Cristo. Porque andando em Espírito e verdade, nós já chegamos direto ao Pai. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe o seu comentário também e ative o sininho das notificações. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos. Amém.